Chama, bebê! Vá! Maria! Alô! Amor, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz uns corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Só Deus ganha a vencer Vou vir pra vocês Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu priveste quase morre do coração Amor Já fiz uns corres pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Seu Matheus Gael e Maria Cília Do que de mim Obrigado, Giles Obrigado